Senti por não te ouvir Te conhecer Deixar por não querer parar Falar por não saber agir Rezar pra ver você voltar Tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão Como a gente pensou Mas da hora não dá pra fingir Que isso tudo é amor Você me engana tão bem Eu fiz que acredito Eu gosto de mentir também Só não admito Correr por não saber andar Ter pressa em te reconhecer Não sei por que é que isso me dá Me dá tanto medo de você Ah, tá bom, eu já sei Já sei que as coisas não estão Como a gente pensou Mas da hora não dá pra fingir Que isso tudo é amor Você me engana tão bem Eu fiz que acredito Eu gosto de mentir também Eu só não admito Eu gosto de mentir também 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 Eu gosto de mentir para um